A Escola de Padrinhos de Malmo, na Suécia, é uma escola que já tem uma tradição muito grande na Suécia de formar padrinistas e de incentivar o estudo sobre quadrinhos também. Na Suécia tem um diferencial com relação a outros países, que é um país muito pequeno, que tem um incentivo muito grande à cultura, libera uma verba muito grande para a produção e dá muito valor à história padrinha. Porque eles têm uma tradição de produção de história padrinhos desde o século XIX. Eles dão muito valor para esse tipo de produção e o governo tem um incentivo a isso. E para vocês terem ideia, o status do quadrinho lá é bem elevado. Lá você não vai ter ninguém atacando o quadrinho, falando que é uma leitura menor. Lá você não vai encontrar isso. Lá você encontra, em horário nobre da televisão, gente discutindo, desenhando o lançamento de quadrinho. É normal você encontrar num programa, no horário nobre, uma pessoa fazendo uma resenha de um quadrinho, como faz de um filme, como faz de um livro, de literatura, aquela coisa toda para eles lá. O patamar cultural dos quadrinhos é tão bom quanto qualquer outro. Não é uma leitura menor. E tem o investimento do governo. O governo libera dinheiro para você produzir. Então, por exemplo, tem autores que recebem dinheiro para produzir quadrinhos e que praticamente se sustentam a partir daí. Por isso. E as editoras, que são editoras pequenas, mas que têm levado material para outros países da Europa. Tanto que você tem tido, por exemplo, publicações no Brasil, não muitas ainda, mas já começaram a chegar de quadrinhos suecos. Na França, tem alguns autores que já fazem muito sucesso, mas são publicados continuamente. E aí, o Estado investe nisso, investe nessa área. E os quadrinhos são colocados ali como uma das prioridades de investimento. E a produção deles é muito boa. É muito boa porque é muito diversificada. Porque, por exemplo, você tem a escola de padrinhos de mal. Muita gente vai fazer as escolas de padrinhos e sai de lá. É preparado para interessar no mercado, porque eles têm cursos de profissionalização. E você tem uma formação de pessoas interessadas em pesquisa. Trabalhos de pesquisa vão ser feitos também a partir daí. E são levados para a universidade também. Sem falar também que você tem também lá, as divitecas lá, que se chama Sereca Ketsch. Que são grandes bibliotecas de padrinhos que recebem incentivo financeiro e material constantemente. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES. É no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.